O item de número 28, são os processos aí listados. Alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas, Acauã, Antical 2, Arapapá, Caetito 2, 3, Carcará, Corrupião 3 e Teiu 2, todas localizadas no município de Pindaí, no estado da Bahia. Relator diretor José Jurosa. Em 5 de agosto de 14, o consórcio Guirapá, Expansão, solicitou alteração do cronograma de implantação das centrais eólicas abaixo relacionadas nessa tabela, conforme já lido pelo secretário. A energia proveniente desses empreendimentos foi comercializada no leilão de reserva, número 5 de 2013, realizada em agosto de 13, estando o início de operação comercial de todas as unidades gerador, previsto para 1º de agosto de 15. e o de suprimento para 1º de 9 de 15, conforme estabelecido, respectivamente, nos atos de autógrafo, nos contratos de energia de reserva. Em cinte, o requerente pretende deslocar a data de início de operação comercial das centrais eólicas, conforme discriminado abaixo. O consórcio justificou o pedido argumentando que o processo de licenciamento ambiental ainda está em curso, apesar de toda a documentação necessária, já ter sido elaborado e encaminhado ao Instituto de Meio Ambiente e Recursos Líticos, INEMA, órgão responsável pelo licenciamento ambiental na Bahia. Ressaltou ainda que o cronograma apresentado à época do leilão havia sido elaborado com folga suficiente para absorver a atrasa decorrente de situações imprevisíveis, de forma a não comprometer o início de suprimento. Com base na manifestação da SFG e da SCG, que analisaram o assunto, recomendaram não dar aprovimento ao pedido de alteração do cronograma das referidas centrais e geradoras de aulas, conforme nota técnica 192, de 19 de maio, março de 15. Em 23 de março, o processo foi a mim distribuído por sorteio. É o relatório. Procuradoria. Não houve encaminhamento, no caso, para a emissão de aparecer da Procuradoria, então a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato a ser praticado pela Diretoria. Verifique-se dos autos que a obtenção da licença ambiental e a conexão dos empreendimentos aos sims são os pontos críticos para a execução das obras. Até a presente data, as licenças ambientais de instalação, referente às centrais eólicas e instalações de interesse restrito, não foram emitidas. E, portanto, as obras não foram iniciadas. A última previsão informada pelo consórcio para a obtenção dessa licença era entre os dias 13 e 15 do 2 de 15, porém, isso não se concretizou. Observe que a conexão das centrais e geradoras eólicas ao sistema interligado nacional se dará na subestação PIN da I2, sob responsabilidade das chefes. E, de acordo com o relatório de acompanhamento dos empreendimentos e transmissão, de 11 de 2 de 15, as obras estão atrasadas com previsão de entrada em operação comercial em 12 de agosto de 15. Conforme se alentaram a SFG e a SCG, em virtude da ausência de licençamento ambiental, não é possível afirmar quando será o início das obras das centrais e geradoras, nem quando se dará a operação comercial. No entanto, as referidas superintendências, considerado factível que, após a obtenção dessas licenças, um período entre o início das obras e das instalações de transmissão, o primeiro marco do cronograma previsto nas autorgas, e a operação comercial das centrais eólicas, possa se ocorrer dentro de 15 meses. Assim, considerando este estimativo, verifique-se que as centrais eólicas não conseguiriam cumprir o cronograma proposto, mesmo que as LI já estivessem sido emitidas pelo órgão ambiental. Ademais, os novos cronogramas não atendem à obrigação comercial e decorrentes do LER, nº 5 de 13, já que o início da operação comercial dos empreendimentos entre 23 de outubro e 21 de 15 e 21 de 11 de 15, supera a data de início de suprimento de 1º de 9 de 15. No ponto, compartilho com o entendimento da SCG, que não há o que se falar em excludendo a responsabilidade do empreendedor frente ao atraso da implantação dos parques eólicos, devido à não emissão do licenciamento, uma vez que o órgão ambiental está cumprindo seus prazos regulamentares para a emissão das respectivas licenças, conforme disposto na resolução CONAMA 237-97. Além disso, ao participar do leilão e concordar com o sistema estabelecido no seu edital, as interessadas se comprometeram em providenciar, por sua conta e risco, a obtenção das licenças de instalação e operação. Concluo, exportando que merece ser acolhido, a recomendação de indeferir o pedido de alteração do cronograma. Do exposto, considerando que, quando os processos em tela, voto por indeferir o pedido formulado do conserto Guirapá, expansão para a alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas, Acauã, Angical 2, Arapapá, Catitu 2 e 3, Carcará, Corrupião 3 e TIU 2. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o juiz decidiu, por indeferir o pedido formulado pelo consórcio Guirapá, Guirapá, expansão para a alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas, e já relacionada pelo diretor relator. A verdadeira fauna.